Fala aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje Eu consegui uma das coisas que eu mais queria E eu vou estar mostrando nesse vídeo Quem estava na live viu O que eu consegui Mas, vamos lá então Brigadeu Pedro Berta no 40 que acendeu a tocha Brigadeu Gustavo PVP Zão que acendeu a tocha Vamos agora estar vindo Já aqui na nossa ilha de frio Pra estar vendo uma coisinha aqui Eu fiz aqui mais um DJ Fiz aqui a tocha, brigada Que acendeu as minhas tochas Vamos estar tentando aqui fazer um Um Tienos Bango Não deu Vamos agora estar vindo aqui na ilha de ar E É isso aqui Não tem muita coisa aqui nela Já na ilha de água Temos novidade Vocês estão vendo que ali eu fiz uma junçãozinha Um pouco Dificinho, né De vir uma geode Só que aí você me pergunta Tá bom Mas, e daí? A geode é 1% de chance Um etéreo E você já tem uma Só que aí Eu mostro Eu fiz outra É Não é normal Que o flau tem 14 horas, tá É uma geode mesmo Deu um dia e poucas E algumas horas Só que já passou o tempo, né E Já na ilha de terra Ilha de terra Ilha de terra Vou deixar pro final Porque é o mais É o mais 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 feliz Assim, como é que posso dizer Ó, aqui na nossa ilha Eu já coloquei aqui o açúcar bus Na ilha de A ilha do açúcar bus Né Vou ler aqui o castelo E já fiz aqui uma junção Não sei o que que deu Se deu o açúcar bus Se deu um Um açúcar fém Se deu um mamutinho De 30, ó Vamos lá, então Porque aqui não tem muita novidade, não Aqui tem as mesmas coisas Aqui na ilha mítica Pois é, ilha mítica Temos aqui Um Um balin Balinink Pra que tá colocando aqui nela Vamos agora juntar aqui É O avestrua da voz Com o gatilizador Deu Um gatilizador Imagino Eu acho que é o tempo do gatilizador, né Não é do avestrua da voz Aquele tempo ali E agora aqui na ilha Do subcachobrins Não temos muita novidade Não temos nenhuma novidade Eu tô mostrando Fazer aqui pra mostrar Deixa eu pegar aqui as coisas Não, não Galera A nossa tribo Reiniciou Eu já consegui os 10 diamantes E já estamos level 400 nela Eu já tô level 22 Calma aí Consegui colocar meu 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 monstro do level 23 O Biel Kish Já tá no level 90 Já começou O Lucas Kish Também já começou Seu legado O Grimeto também Aqui O Cosmic Também já começou O Sans Também já tá evoluindo O Vitor Rê-rê-rê Te passei, hein Vitor Rê-rê-rê-rê Agora A novidade final A novidade Só os alfas Que estavam na live Viram Pois é Pois é, galera Obrigado Vó de BR Que se deu a tocha Eu tenho que evoluir Castelo, né Pois é, galera Calma aí Que eu vou Vou ter que estar Fazendo uma coisinha Aqui Colei aqui Ouro Calma aí Que a gente vai te mostrar Tem que fazer mais coisinha Aqui Vou botar uma roupinha Aqui nesse Nesse cara Eu Consegui fazer Nice Ah, beleza Besteira Épica Pois é Eu Consegui fazer ela Tipo Cargado Foi na live Quem viu a live Vai tá ver Tipo Viu que eu consegui ela No meio da live Tá ligado E eu lembro que o Israel Falou que eu não ia conseguir ela E eu consegui Hehehe Então Vou tirar Já vou pegar aqui minha thumb Então, galera Voltando aqui Cara Ah Era o monstro Que eu mais queria ter Na minha ilha E Pois é Eu consegui Eu tô me sentindo Muito bem Com isso daqui Tipo Tô muito feliz Muito, muito mesmo Olha isso, cara Hehehe E abelha besteira épica É isso aí, cara Eu jurei Que eu não ia conseguir Abelha besteira épica Mas Tive a sorte, né Com sorte Se vai longe Então, tá Só evoluir Que esse cara 4 milhões Mas nem ferrando Que eu vou evoluir Isso daqui Então, galera O vídeo foi bem Crutinho mesmo Foi só pra mostrar Tipo, uma novidadezinha Da live Mas Falou Fui Nossa senhora Dez horas ainda Falta Falou Tchau Tchau